olá meus amigos do canal pelo céu da capital sejam todos bem-vindos aqui mais um voozinho sair aqui rastejando com o drone baixando aqui o máximo possível para ficar perto dessa gramada aqui descendo em alta velocidade passar aqui opa tem um pescador aqui caramba quase que eu peguei na linha dessa vara de pescado cara bicho vamos embora aqui deixa eu ver vamos passar um voar aqui baixo vou fazer uma um voo aqui pela região do lago do lago paranoá é do outro lado de lá o lago sul para quem não é de brasília aquela parte do outro lado ali o lago sul vamos dar uma explorada aqui na região essa região aqui é muito bonita eu vou fazer aqui uma curva zinha para a direita para a gente em direção ali a ponte né a ponte das garças que é o nome dessa ponte aqui em brasília aquela aí ó essa famosa ponte das garças vamos tentar aproximar dela aqui abaixar um pouco mais o drone voar bem próximo à água que olha que bacana que a água está formando espelho aqui né formou realmente um espelho baixo aqui né vamos continuar voando baixo aqui eu tô bem na altura da ponte ó claro se eu passasse reto aqui o sensor ia acusar aproximar aqui ó já um jet ski desunindo aqui ó para ver se eu virar para cá rápido aqui peraí olha só tentar ir atrás dele peraí que eu acelerar tudo aqui colocar a velocidade máxima do drone aqui para aí talvez dá para chegar perto dele é dar não o drone corre muito mas igual um jet ski não consegue não vamos continuar nosso voo aqui ó que a gente já viu uma torre de telefonia aqui celular vamos tentar fazer um torno nela aqui ó subindo e girando ó olha que legal aqui as hélices do drone até pegou a hélice aqui ó girando aqui tá vendo aqui em cima a hélice do drone ó olha só que legal essa imagem bonito o sol se põe lá atrás a hélice do drone aqui girando vamos pegar aqui passar por cima da ponte aqui e vamos dar uma baixada no drone aqui em direção a essa outra região do lago aqui que é onde o lago termina né na verdade aqui a gente vai ver que o lago começa a afinar e vai ficando mais raso bastante é planta você vai ver que legal que bacana que essa parte aqui do lago paranoá paranoá é uma partezinha bem diferente da da que a maioria das pessoas estão acostumadas vamos aproximar aqui ó fazendo sempre um voo baixo aqui já tô aqui a um quilômetro e trezentos quase um quilômetro e meio caminhando aqui olha só que tem uns pedaços de madeira aqui os troncos vamos chegar aqui nessa espécie de ilha aqui né ver que que vão desbravar esse negócio aqui passar devagarzinho aqui para a gente né não perder nenhum detalhe vamos ver como é que essa como é que essa é sei lá não é bem uma ilha né um mangue aqui como fosse uma parte de mata aqui no meio da do lago né água pés com planta terra sai chamem como quiser eu não entendo muito isso aqui não e ó então aqui ó aqui a gente já vê um canalzinho aqui ó vamos conseguir aqui aqui a gente já olha que a gente já vê aqui pessoal algumas capivaras tá vendo aqui ó as aves até voaram cheio de uns pássaros brancos ali saíram voando quando vira o drone ali são capivaras aqui no lago paranoá é cheio de capivara vamos continuar voando aqui ó o lago aqui vai dando uma estreitada tá vendo como eu falei ó ele vai ficando mais mais estreito e e cheio de dessas terras dessas parece até sujeira em algumas partes não sei se porque junta muita sujeira que até vendo aqui ó aqui ó o lago vai acabando e vai virando esse monte de planta aqui ó talvez dê até pra caminhar por cima disso aqui não sei se isso aqui aguenta peso eu sei que embaixo aqui é tudo tomado de água né podem ver aqui ó é um tipo de vegetação aqui de planta né parece que não sei se dá pra caminhar em cima disso né sei se isso aqui aguenta o peso mas vamos lá vamos seguir o vídeo aqui a gente já viu um pierzinho o cara fez um deckzinho aqui só que o barco aqui é complicado que vai ter que sair por esse canalzinho aqui né vamos ver aqui que tem aqui os pneus aqui em cima aproximar aqui o drone já tô bem longe do ponto decolagem tô a um quilômetro setecentos e eu tô atrás dessas plantas voando baixo então sinal que já tá dando umas pipocada já dá uma virada pra cá aqui ela eu tô lá bem depois daquela ponte aqui ó vamos continuar aqui passando por cima dessas dessas plantas aqui é nessas plantas aquáticas aqui terra misturado com tudo que você imaginar aqui ó vamos continuar voando aqui baixinho a gente vê como é que essa ilha é uma ilha na verdade que só acessa se você pegar água né praticamente aqui você só vai acessar por a pela água tem acesso por terra né então praticamente uma ilha como se fosse uma ilha vamos lá continuar voando aqui baixinho aqui ó peraí vamos passar aqui opa vamos dar uma olhadinha aqui nessas nessas que ó sujeira tá vendo pena infelizmente o pessoal não cuida do lago a a água vem pra cá e como essa parte aqui é uma parte mais rasa com plantas as sujeiras elas agarram né nessas plantas e aí acaba poluindo aí o o lago Paranoá uma pena aí que as pessoas ainda não aprenderam a respeitar a natureza né respeitar o lago Paranoá e não jogar é lixo nessa nessa esse lago né é uma das belezas aqui de Brasília vamos continuar aqui voando aqui voando baixo aqui olha só como é que tá água fica espelhada aqui né quando a gente voa baixo assim a gente vê como se fosse um espelho vamos passar aqui ó tô mais baixo que os postos aqui tem que ficar ligado que tem os postos da da ponte das garças aqui ó dá uma ligeira subidinha aqui tentar enquadrar aqui era aí chegar um pouquinho para cá não passar aqui mas com calma né arriscando não que eu tomei longe passei passei rente vamos seguir aqui vamos pegar aqui agora vamos dar uma olhada aqui pessoal só fazer uma uma curvinha aqui para direita aqui parece que agora como abriram a orla do lago Paranoá as pessoas estão podendo acessar aqui fazer piquenique fazer é passar as tardes aí escutando música né é churrasco tudo na beira do lago né ou seja era uma área particular agora é pública aqui ó que eu falei aqui ó vendo que o pessoal vem para os carros aqui a gente deve um pescadorzinho aqui ó ali ó o cara tá ali pescando sair daqui não atrapalhar a pescaria dele não ali tem um carro pessoal ali atrás fazendo piquenique na manha aqui a gente já vê alguns textos de cimento é só usava aí como extensão das casas né hoje em dia essa essa parte tá pública tá vendo pessoal tem acesso lá vendo ali ó o cara parou o carro ali tá vendo e veio para cá ó aqui ó pescador tá vendo tá ali preparando ali ó já até vi o drone olhou para cima deu aquela olhadinha falou que que é esse cara chato tá sobrevoando minha cabeça aqui vamos continuar voando aqui aqui ó tá vendo a orla agora tá aberta não sei se toda né mas uma pelo menos uma maior parte dela você já pode acessar aí essa parte aqui também parece que ó pelo que eu vi tem uma cerca viva ali não sei se tá totalmente aberta aqui ó aqui a gente vê um pai aqui com os filhos olha que legal os cachorros nadando aqui na água rapaz que bacana ó dois cachorrão aqui parece labrador parece nadando feliz da vida aqui se divertindo na água alô menino deu tchau bacana já vi o drone bacana os cachorros ali curtindo o lago paranoá vou dar uma girada aqui a gente tem uma visão panorâmica aqui desse pôr do sol vou agradecendo a todos inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo pessoal um abraço a todos